Fala, guerreiros! Falei Zanari, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui visualizado com vocês No vídeo de hoje, eu trouxe aqui um vídeo pra nós reagirmos, beleza? É um vídeo aí um pouco, muito polêmico de se falar, de se mostrar Eu já trouxe alguns vídeos, algumas notícias aqui no canal abordando sobre esse assunto Porém, é um assunto muito polêmico, como eu falei E também bem delicado de se falar Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre a violência dentro do quartel, beleza? Por que é um assunto delicado e polêmico ao mesmo tempo? A minha experiência, a minha passagem pelo exército, pelo quartel Foi de uma maneira Pra quem tá assistindo aí no outro lado que não serviu Vai ser de outra maneira Pra quem já serviu e tá assistindo esse vídeo agora Foi de outra maneira O que eu vou mostrar pra vocês hoje Passou no SBT essa reportagem Eu vou assistir com vocês Pra vocês saberem aí das coisas que tá acontecendo aí Em alguns quartéis Eu não posso generalizar Até porque eu não tenho provas E não posso vir aqui simplesmente Tá falando pra vocês Que tão metendo a chibata Porrada aí em todo soldado, beleza? Não posso falar isso Então, eu vou deixar a reportagem completa Aí na descrição Caso você queira ver, beleza? Então, não esquece de deixar o like aí pra fortalecer De se inscrever no canal, caso não for inscrito De deixar a sua opinião aí nos comentários É muito importante que vocês deixem aí nos comentários Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto Porque aqui ali, velho Eu leio um comentário, né? Perguntando esse tipo de coisa Eu até pesquisei aqui pro meu estúdio do YouTube Pra saber se eu encontrava alguns comentários Pra exemplificar aqui no vídeo Porém, não achei Inclusive, esse vídeo que nós vamos assistir hoje, beleza? Foi recomendação de vocês aí nos comentários, beleza? Então, bora aqui pra tela do meu computador Então é o seguinte, rapaziada Já tô aqui no meu computador, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Mudar a tela aqui, ó Certo? O título do vídeo é Violência Jovem é espancado em quartel do exército No Rio Grande do Sul Quem souber mais relatos Deixa aí nos comentários Como eu falei pra vocês É muito importante que vocês deixem a opinião de vocês Aí nos comentários Mas antes, eu quero pedir aqui rapidinho, cara Pra vocês me seguirem lá na Twitch Que é onde eu tô fazendo live todos os dias, beleza? Vocês podem ver Eu tô jogando a Warzone Tô jogando Battlefield Mano, jogos de guerra Eu jogo bastante, beleza? Então, se você puder fortalecer Bater aí, ó 500 seguidores, mano Vai lá, dá essa moral, beleza? Vou deixar aí no primeiro link da descrição, beleza? Vai lá, Lucas Farias com X no final Então, bora lá assistir Essa reportagem aí Bora Atenção pra esse caso que eu trago agora O jovem De 18 anos Viu a realização De um sonho Se transformar em um verdadeiro pesadelo O sonho Mano, você é cachorrada demais, cara Pelo amor de Deus Se você quiser ver esse vídeo aí Eu vou deixar na descrição Como eu falei, beleza? Mas vou resumir aqui pra você Tem três caras segurando Dois caras segurando Um nas pernas Outro nos braços, né? Viraram ele de cabeça pra baixo De costas Arrearam as calças dele E tão metendo um Porrada na bunda dele, cara Aí Essa parte aqui que eu pausei Tem um cacetete ali de preto Um pedaço de vassoura Que eu não sei qual é o nome que tá, cara É Des... Eu tentei ler, cara Descalça Sei lá, mano Desarmamento Alguma coisa E tem tipo um cano PVC, cara Não sei se é um cano PVC Com alguma coisa dentro Pesada Que tem um nome diário, né? Mano, que cachorrada grande, viu, cara? Bora lá continuar De ser parte do exército brasileiro Darlison, mas que cenas são essas Que você está me mostrando agora? Isso aí é uma festa fantasia Que alguém do exército tá batendo no outro Sei lá Festa fantasia que alguém tá batendo no outro Só pode Gente, isso aí É uma agressão Feita por três superiores Dentro do quartel do exército Deixa eu chamar direto da redação A Fernanda Trigueiro Que vai me ajudar a entender Chama ela aí Fernanda, eu não consigo aqui com a minha cabeça Acreditar No que os meus olhos veem Por que que esse rapaz Tá sendo agredido dessa maneira Dentro do quartel do exército, Fernanda? É, Darlison Dentro do quartel Eles chamam esse tipo de batizado Como Batizado, cara Pacote Pacote Mano, eu não tive esse pacote não, né? Mas deixa aí no comentário Se você teve esse pacote O que que seria? Esse batizado realmente Em que militares mais velhos fazem Com militares mais novos É assim como os trotes Nas universidades Só que a brincadeira De muito mau gosto Aí nesse caso Realmente o vídeo é agoniante Dá uma sensação muito ruim pra gente Acompanhar esse jovem Um rapaz de 18 anos Que tinha acabado de entrar no exército Sendo agredido dessa forma No caso, então Essa brincadeira Como você falou De muito mau gosto Acabou virando caso De polícia, viu? O jovem De 21 anos Ele está imobilizado Por dois militares Um terceiro O agride Dando diversos golpes Um quarto militar Grava tudo com o celular E pelo vídeo A gente consegue ver Que tem mais gente A cachorrada pia Olha isso aí Que os caras gravam, né mano? A gente acompanhando Todo mundo dá risada De toda essa situação E não faz nada Pra impedir essa violência O rapaz De 18 anos Que sofre toda essa violência Chegou na casa dele Com diversos hematomas Muito abalado A família ficou indignada Ficou revoltada com isso E acabou denunciando o caso Quem denunciou Foi a avó dele A avó disse Que o trauma desse jovem É tão grande Que ele pensou até Em tirar a própria vida Olha Vocês estão vendo aí, véi? Aonde está chegando isso aí? Olha a gravidade Desse caso, Darlison A justiça militar Deve agora Assumir o caso O sexto batalhão De engenharia de combate Por meio do comando Da unidade Sexto batalhão De engenharia de combate Afirmou que vai apurar os fatos Todos os militares Envolvidos nessa ação Já foram identificados Mas seguem trabalhando Normalmente Péssimo exemplo Essa é a verdade Obrigado por enquanto Pelas informações Fernando Trigueiro Direto da redação De jornalismo Obrigado, obrigado Por mudar a tela aqui, cara Rapaziada É o seguinte Eu quero saber Qual vai ser a opinião De vocês O que vocês acham Sobre isso, beleza? Deixem aí nos comentários Eu não tenho Muito o que falar As imagens Já falam Por si próprio, beleza? Até porque Eu não posso Vim aqui Em público E tá falando Muita coisa Beleza? Vocês sabem o porquê Então eu não posso Simplesmente vir aqui E falar pra vocês Que isso aí é realidade Que isso aí é de tal Assim, assim, assado Mano O que eu posso Falar pra vocês Com clareza Sem passar pano Pra ninguém Que eu não preciso disso Cara, no meu ano No meu quartel Beleza? No meu período Eu não tive Essa cachorrada Beleza? E não tive Nenhum relato Ninguém que passou Por esse batismo Por esse pacote aí De dois, três caras Segurar E meter a porrada No cara ali Amarrado Praticamente, né? Sem poder fazer nada Certo? Não aconteceu isso comigo Não aconteceu isso Com ninguém Que eu conheci Beleza? No meu ano E no tempo Que eu fiquei No quartel Lógico Que vai aparecer Aqueles camaradas, né? Ah, mas isso aí É brincadeira de macho No meu tempo Em mil novecentos E quando a Xuxa era nova Nós brincarmos E não sei o que Mano Dá licença, velho Isso aí, cara É coisa que se faça, velho Tá entendendo? O cara vai lá Faz uma cachorrada Com um cara desse aí E o cara pensa até Em tirar a própria vida, mano E isso só acumula Mais e mais problemas Pro próprio quartel Tá entendendo? Aí vai lá Bota o cara de serviço Armado Com munição até o talo E o cara com a maldade na mente O que o cara não faz? Assim que você entra num quartel Tem essa cachorrada De você ser piruado O que é ser piruado? De você ser zoado ali, né? Ficar uma zoação Às vezes maneira Às vezes pesada, né? Brincadeiras ali Pesadas com você Porém Os caras que ficam ali Piruando com você É porque já foram piruados Quando eles entraram Quando eles estavam Entrando no quartel, beleza? Então isso vai passando De um em um Tá entendendo? Então você que tá entrando Mano, se você for piruado Em algum momento Por algum guerreiro aí Você vai ter uns alterados Que vai querer Aloprar em cima de você É porque esse guerreiro Foi piruado no passado Mas isso aí já deveria Ter acabado E no final das contas Sabe o que vai acontecer? Nada Não vai acontecer Nada Pode ver lá Que os caras Devem estar trampando Normal E tudo mais E Mano, não dá em nada Beleza? Enfim, né? Essa é a minha opinião Não vou ficar falando muito mais Eu acho que o vídeo Já ficou até longo Então deixa o like aí Pra fortalecer Se inscreve no canal Caso não for inscrito E deixa aí nos comentários Qual a opinião de vocês Tamo junto Então forte abraço Fica com Deus Progresso Sempre fui